Música Salve pessoal e família, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui o novo modo que foi lançado no Speed Drifter O modo Guerra de Ouro, vou estar conferindo com vocês aí pela primeira vez o Guerra de Ouro Então já vai deixando seu like aí, se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza meus bruxos? Então bora que bora aqui pra essa Corrida do Ouro aqui que o bagulho vai ser louco meu parceiro, vai ser louco mesmo Já vou colocar o meu fone aqui, uhul, só vamos, ó Guerra do Ouro, uuuh rapaz, tá todo mundo jogando Guerra do Ouro Encontrou fácil, encontrou fácil Já trombei com a galera ali, vamos lá, vamos lá O bagulho vai ser insano, velho O bagulho vai ser insano Agora o bagulho vai ficar louco galera, vamos lá Primeira vez aqui no Corrida do Ouro Galera aqui, vamos ver quem vai fazer mais o ouro, hein Caraca, moleque Ai, passaram e pegaram a minha moeda, velho Pegou os moedão Me mandaram em mim Caraca Estou em segundo Eita moleque, essa Corrida do Ouro é muito massa Eu tenho que pegar o Felipe, eu tenho que pegar o Felipe, velho Opa, estou em primeiro Mandei um ali, não sei quem que é Deixa eu pegar uma proteção aqui Se alguém mandar em mim, tem que ficar esperto Opa Ai, pegou em mim ainda, velho Tá acabando, tá acabando Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Vou ativar aqui, proteção Uhul Yes Consegui galera, consegui Consegui Em primeiro Consegui em primeiro, moleque Ah, moleque, olha lá Primeirão, guys Primeirão O mais catador de dinheiro que existe Caraca Peraí, a moeda que você cata é a moeda que você ganha? Será que é isso? Será que é isso? A moeda que você cata é a moeda que você ganha? Deixa eu dar like pra todo mundo Caraca, galera Bom galera, vamos pra segunda partida aqui já da Corrida do Ouro Mais gente jogando aqui com a gente Vamos lá, vamos lá Caraca Vamos lá, Corrida do Ouro, hein? Ah, moleque Só tem um Lalau aqui Vamos lá, o negócio é pegar esses ouros tudo Olha os moedão, os moedão, os moedão Ai, ai Pega as moedas, as grandes Pegou os moedão aqui Pegou os moedão Tem que acertar o Kaique Caraca, o cara tá em primeiro lugar ali, mano Como que ele tá em primeiro? Caraca, o Kaique tá com 300 moedas O regaçou, eu caí Olha ele ali Errou Peguei as moedas dele e mandaram em mim Ah, que droga Ah, não, mano Nossa, mano Que isso, galera E ele conseguiu retribuir a parada em mim, velho Jogou bem, jogou bem Jogou nice Ah, 300 moedas Caraca, mano Mais 300 moedas O bagulho é louco Dá like pra rapaziada aqui Caraca, galera Muito massa, mano Muito massa mesmo Ó, galera Eu descobri que o quanto você pega de ouro É o quanto que você pode pegar de cupom também Ou seja, por dia você pode, né Tá adquirindo aí a quantidade máxima de 50 cupons e 500 de ouro Olha que massa, mano Muito bacana Bom, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito bom mesmo Esse modo Guerra de ouro aí, velho Eu achei muito daorinha, né, mano Pra se divertir e ganhar ouro, né Pra quem tá precisando de farmar ouro aí Igual eu tô, né Que tô com pouco ouro Isso aí é ideal, mano Todos os dias você pode farmar 500 de ouro Então é só entrar Jogar um pouquinho Não perca o evento O evento tá muito massa Beleza? Deixa o likezão no vídeo Se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação, beleza? Beijo, valeu, falou É nóis!